Amigos, temos TOTS já de vários campeonatos no UFC. Temos TOTS da Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão e outros. Então o desafio de hoje é pelo menos conseguir TOTS desses 5 campeonatos, tá? Esses 5 principais campeonatos europeus. Se aparecer mais, melhor. E é claro que a gente sempre quer os caras brabos. Os gigantes, tipo o Haaland, Mbappé, Vini Jr. e outros. Já deixe seu like, mas deixa o like mesmo, beleza? O Ronaldinho Gaúcho chega... Mano, o Ronaldinho Gaúcho, você tá ligado? Pedindo assim, ó, por favor, deixa o seu likezinho e se inscreva no canal do Luquinhas. Ajuda demais. E temos rumo hoje mais tarde. Ó, tem até esse Messi aqui, Cruyff. Zola, vou botar o Cruyff pro time, vai. Por enquanto não temos nenhum TOTS, a gente tem que zerar as 5 ligas principais. Já temos um TOTS aqui do Campeonato Alemão. Não era o que eu queria, não era o que eu queria. Eu pegaria aqui o Emílio Butragain, porque esse TOTS aqui é mais ou menos. Inclusive só tem 2 Playstyle Plus, mas ele tem alguma coisa interessante, cara. Ele tem aqui um ritmo absurdo, tá? Ele tem um ritmo aí 99. Então numa dessas seja um atacantezinho bom ali na frente. Então o Campeonato Alemão a gente conseguiu. Faltam 4. E aqui a gente não tem ninguém, então vamos de cudos. Vamos lá, no meio do campo central temos o Aitana Bomate. Inclusive, né, o Barcelona, feminino, acabou de ganhar a Champions League em cima do Lyon. E a Bomate fez gol na final. Cara, essa menina é monstra, tá? E aquela putejas também é um absurdo as duas aqui, ó. Bom, aqui não veio TOTS, né? Quer dizer, não veio TOTS. Então a gente bota a bola de ouro pra jogo. E agora no outro meio do campo central... Ah, tem que vir TOTS pra gente conseguir o nosso desafio. Brabo, botei essa jogadora mesmo. Quem sabe na zaga. TOTS, TOTS, TOTS. Temos aqui Campeonato Inglês, Romero. E temos aqui também Campeonato Alemão, mas a gente já pegou o Campeonato Alemão, então... O Romero chega pegando a vaga da Premier League. Então faltam 3 campeonatos. Espanhol, Francês e Italiano. Caramba, mano. Caramba, velho. Vamos de Nath e Kipembe. Vai, Kipembe, Kipembe. Lateral direito. Tá, temos o Campeonato Francês. É um TOTS, mais ou menos? É um TOTS, mais ou menos. É o famoso Lala. Pelo menos tem 3 Playstyle Plus. Vai ser o Lala mesmo, cara. Campeonato Francês já cai. Tão indo bem. Tão indo bem. Falta o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano. Aí, ó. Aí, caramba, é melhor. Então a gente vai de bônus, tá? Eu pegaria essa jogadora do Bahia de Munique, mas como já pegamos o Campeonato Alemão, a gente tenta preencher com TOTS de outras ligas. E, inclusive, o Premier League já foi também, no caso do Stupin. Então vamos de Jordi Alba. Eu não joguei com essa cartinha dele ainda, ó. Tem aqui tic-tac e passe GPS, além de técnica. Tem um ritmo até que interessante, 95. Defesa boa, condução, passe dele é bom. Dedicação aqui alta no ataque e na defesa. Caramba, é um TOTS interessante o Jordi Alba aí, 93. E no gol? Caramba, o gol aqui não pode quebrar. A gente não, hein? A gente tem que conseguir um goleiro melhor. Temos conseguido um TOTS do Campeonato Italiano e do Campeonato Espanhol. Será que a gente consegue? Ó, vou pegar, inclusive, o de Gregório, que é do Campeonato Italiano. Então ele já entra aqui, o trozamento chorou. Vambora. Opa, opa, opa. Calma, calma. Ih, Campeonato Espanhol. Toma, toma. Campeonato Espanhol. Vivian. Ó, tem a Ona. Cara, a Ona aqui brabíssima, né? Mas vamos já fechar com o Campeonato Espanhol aqui, o Vivian. Três play style plus que Pembe vai de arrasta. É Campeonato Italiano. É focar no Campeonato Italiano agora, gente. Os laterais estão prontos. Eu vou pegar aqui o maior overall mesmo. Vamos de Frankowski. Campeonato Espanhol. Não, Campeonato Italiano. Campeonato Italiano. Campeonato Italiano. Campeonato Italiano. O que é o Campeonato é esse? A da Suécia. Vamos botar ele pra jogo. Botar ele pra jogo aqui. Deixa eu ver se ele faz outra posição. Ele faz meio campo direito, inclusive. E ponto esquerdo é meio campo ofensivo. Poderia jogar aqui, ó. Ó, interessante. Mas a gente tem que focar no Campeonato Italiano. Tem que vir, Donnie. Donnie, por favor, né? Não acaba com a gente. Não tem esse Rivaldo aqui que é bem interessante. Vou usar o Rivaldo de SA, mas eu tenho o Cruyff ali. O atacante vai jogar. Aquele atacante Tots. Então eu vou pegar o Nico Williams. Esse Nico é apelãozinho. Ele é bem apelãozinho. Messi, 97. Vem pro jogo. Cara, tem que vir um Tots do Campeonato Italiano, velho. Benzema. Não vai vir, será? É um Tots do Campeonato Italiano. Ai, veio até Mbappé aqui, cara. Ó, Campeonato aqui turco. A gente já tem lateral esquerdo. Deixa eu ver se ele faz outra posição. Até faz. Faria ali do Ronaldinho Gaúcho, mas a gente tá bem ali. Então, traz o Mbappé. Mano, será que não vai vir? Não, Campeonato Alemão não. Já temos, já temos. Cara, é Campeonato Italiano, cara. É Campeonato Italiano. Não vai vir, mano. A gente vai ficar por um. Cramarit. É só um do Campeonato Italiano. Não vai vir. Não vai vir. Já tô vendo. Campeonato Italiano, Campeonato Italiano. Agora, 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 agora. Que sacanagem, velho. Que sacanagem, mano. Conseguimos Tots do Alemão. Conseguimos Tots do Campeonato Francês, Espanhol, Premier League. Não veio um Tots do Campeonato Alemão. Então esse time vai de arraste. Vamos montar outro. Vamos lá. Na segunda tentativa, já começamos botando Pelé pra jogo. E vamos focar nos Tots. Tots, Tots. Hum, hum. Campeonato Francês vai ser preenchido com sucesso com o Alba Mayang. Eu não testei a cartinha dele. Então, até uma boa ele aparecer mesmo. Tem finalização e ritmo legal. Tá? E ele tem aqui, ó. O Pombos sem asas. Veloz. E ainda tem Acrobata. E o Haaland ali, fazendo coraçãozinho, ficou de fora. Então, Campeonato Francês, já matamos. O parça dele vai ser aqui, Wright ou Amorgan. Vamos botar o Wright pra jogo. Deixa o Wright aqui com a gente. Mais um meio campo central. Ó. Esse aqui não é Premier League não, tá gente? Esse aqui é, sei lá, segunda divisão do Campeonato Inglês? Isso mesmo. Então fica de fora. Vou botar aqui o Valverde. O outro meio campo central. Opa, opa, opa. Campeonato Espanhol Feminino, né? Também podemos considerar. Eu não falei no início do vídeo, mas a gente mata o Campeonato Espanhol porque veio aqui um TOTS do Campeonato Espanhol Feminino. Dá no mesmo. Então, Campeonato Espanhol e Francesão zeramos. E agora seguimos aqui na sofrência, né, mano? O Zakaria tem TOTS. Então deixa eu pegar essa jogadora aqui. Vamos lá. Dois TOTS já foram. Precisamos de mais. Isso. O Campeonato Holandês não tá no nosso desafio, mas vamos botar pra jogo. Não tem problema. Essa cartinha desse cara até que é boa, mano. Pelo menos no jogo ele rende legal. Ai, não veio TOTS aqui, hein? Não veio TOTS. Que sofrimento. Vou botar a Renard. Já na lateral direita, amigos. Opa, 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 não. Ah, Campeonato Alemão Feminino. Fechou também. Tá certo. Aí, ó. Primeira divisão é ela. Fala dela agora. Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Francesão. Já foi. Poderia vir aquele Jorge Alba. Não esse, né? Aquele Jorge Alba que parecia ser muito brabo. Vamos com o goleiro, então. Ó, isso aqui é Estados Unidos. Não tá no nosso desafio, mas a gente vai botar ela pra jogar aqui. Beleza. Precisamos ainda de campeonato... Cara, o Campeonato Italiano tá sendo trabalho pra gente, hein? Então a gente precisa de Campeonato Italiano e Premier League nesse momento. Será que a gente vai conseguir? Campeonato Alemão e veio aqui Campeonato Alemão duas vezes, ó. Então a gente vai pegar o Cobel e, inclusive, ele vai ser titular. Precisamos de um lateral esquerdo. Uh... Cafuzinho, mas aí... Cara, essa jogadora ali não... Eu acho que ela faz lateral esquerda, não faz? Aquela que a gente botou na direita? Eu acho que ela faz. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. Ai, não! Eu viajei! Cafu, então fica no banco. Eu tinha o Roberto Carlos, mano. Caraca, moleque. Eu jurava que ela fazia lateral esquerda. Nossa, eu viajei demais, demais. Aqui temos o Campeonato Português. Poxa vida, mano. Que viagem minha. Vou pegar o DiMarco, na real. Porque aí eu preciso cobrir essa falha aqui, ó. Doideira, né? Tudo bem que o DiMarco e o Gaia ali tem até parecidos os... As classificação. Agora, mano. Essa foto da Ruth aqui tá tão vazia, né? A gente olha as outras cartas brilhando, cheio de coisa. A gente olha pra Ruth aqui e parece que tá faltando alguma coisa. Deixa eu pegar o Mataus aqui. 90. Ele faz a volância. É o Mataus noventinha. Tem outro melhor, mas tá valendo. Ó. Pera lá. A bola de ouro voltou. Campeonato Alemão de novo. A gente não precisa mais de Campeonato Alemão. Deixa eu pegar, então. Bola de ouro com certeza aqui. E acho que o Valverde que vai pegar o banco agora. Cara, precisamos de Premier League e Campeonato Italiano. Pô, Campeonato Italiano foi o último TOTS que saiu. Último evento aí e não tá vindo, mano. Troif noventa e sete. Calma lá. Calma lá. Foi muita coisa boa aqui. Troif noventa e sete. Bonucci, mas é Campeonato Turco. Não importa muito pra gente. Rafaleão TOTS poderia ter vindo, hein. O Maximan é Campeonato lá da Arábia Saudita. E esse aqui é Campeonato Alemão de novo. Tá. Mais um Campeonato Alemão aqui. Aí posso escolher, na real, né. Nenhum faz parte do desafio. A gente vai pegar o Troif, logicamente. Por enquanto eu vou botar no lugar do Alba Meyang. Só por conta de entrosamento, mas o Alba vai ser titular. Campeonato Francês de novo, velho. Campeonato Francês a gente já foi com o Alba Meyang. É uma baita cartinha essa aqui, cara. Essa cartinha aqui é muito da hora. Faz o meio campo ofensivo, faz o meio campo esquerdo. Aí eu vou pegar... Olha, meu meio campo tá brabo, tá. Minha meiuca tá braba. Que que é isso, velho? Que que vocês escolheriam? Vou pegar ela. Ainda faltam dois TOTS que a gente precisa. Não apareceu o Premier League, não apareceu o Campeonato Italiano. Agora o de balinha, né. Ele tem TOTS, até gastei a possibilidade de vir um TOTS dele. Mas a gente tá na reta final. Que isso, que draft, velho. Que draft absurdo. Veio muito Icon. Ai, que coisa linda. Olha só. Mano, a debinha que eu queria testar. E veio também essa jogadora do Real Madrid. Só que faltou um TOTS do Campeonato Italiano de novo. A gente não fechou por conta do Campeonato Italiano. Que time absurdo, mano. Que timaço. Inacreditável. Inacreditável. O Campeonato Espanhol tá quebrando a gente. Vamos tentar de novo. Vou ter que descartar esse time. Partimos para a tentativa número 3. Ó, vamos começar aqui com o Laporte. Vamos mandar lá pra Zague. Vamos deixar aqui tudo livre pra gente conseguir os TOTS. Ih, rapaz. Já deu ruim aqui no ataque, hein. Não é possível que a gente não vai conseguir, mano. O TOTS do Campeonato Italiano tá embaçando o nosso desafio. Sem TOTS por enquanto. Caramba, velho. E agora? Vou pegar aqui o Moucoco. Vamos lá, meio campo ofensivo. Tá na hora de vir o TOTS. Tá na hora de vir o TOTS. Tá na hora de vir o TOTS. Nada. Rivaldo. Já tô com o pé atrás desse último time aqui, mano. Opa. MLS. MLS. Sérgio Buscates. Aquela coisa, né. Não tá nosso desafio, mas é muito bem-vindo. E ele tem um playstyle plus de passe. Olha isso, mano. Passe direto. Passe longo. Tic-tac. O problema é que ele não é muito defensivo. É assim. Caramba, que cartinha boa do Buscates, mano. Que cartinha boa, hein. Deixa ele aqui. Por enquanto, estamos zerados no nosso desafio mesmo das cinco ligas. E estamos sofrendo. Porque esse time aqui, ó. Essa tática não tá funcionando mais, hein. Premier League. Caramba. Olha essa cartinha da Carolyn. Outra brasileira brava que aparece aqui. Queria muito testar. Mano, ponta direita. Ataque. Tem cinco de finta. Cinco de perna ruim. Essa cartinha dela deve ser monstra demais. Olha isso, mano. Que cartinha doida. Só que eu não vou poder porque o desafio me chama. Então, Premier League a gente já mata de primeira. Já cai aqui Premier League e Palmer vem pra cá. Precisamos do Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Italiano e Francesão. A zaga aqui deu ruim também, hein. Vamos lá, lateral esquerdo. Boa. Boa. Campeonato Francês a gente elimina. O louco apareceu. Campeonato Francês e Premier League já foi. Na direita, na direita, Tots. Sem Tots. Que tristeza. Poderia vir agora o Co... Não, Cobeu não. É Cobeu do Campeonato Alemão. Tots. Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol. A Lola Galardo. Ou Galhardo, né. Lola aparece aqui, então o Campeonato Espanhol cai também por terra. Faltam duas ligas. Campeonato Italiano. Ai, meu pai. Deixa eu botar o Ederson pra jogo. Precisamos de uma zaga nova, hein. Ó o Tel. Poderia vir o Tots dele, hein. Nem vou escolher. Nem vou escolher. Porque já apareceu o Tots dele pra mim. Então, se aparecer, a gente dá um jeito. Ah, vou ter que pegar um zagueiro, mano. Olha a minha zaga. Que doideira. Vai ter que ser o Walker aqui, mano. Tots, Donniei. Tots. Isso, Donniei. Mandou um Rafa Leão absurdo. Olha essa carta. Mano, chute colocado de PlayStyle Plus. Tem aqui também Malvadeza e Pé de Vento. Tem 99 de ritmo cravado. Finalização 95. Condução 99. Físico 88. Joga de ataque SA, ponta esquerda. 5 de perna ruim, 4 de fintas. É um monstro. E veio o Gundogan também, que ajudaria. Mas aí, mano, não tem jeito, hein. Campeonato italiano que tava sendo o mais difícil que a gente conseguiu. Meu Deus do céu, mano. Então, ó, vamos lá. Premier League, campeonato italiano, campeonato francês, campeonato espanhol. Falta só agora o alemão que tava vindo de rodo. O alemão tava caindo o tempo todo aqui. Campeonato alemão, Tots. Feminino e masculino. Aqui não deu bom, não. Deixa eu ver. Nosso meio campo tá bom, a gente precisa de um atacante. Botar brasileira pra jogo. Vamos, vamos, vamos. Campeonato alemão, Tots. Campeonato alemão, Tots. Mais um Premier League. Mais um Premier League aqui. Deixa eu trazer ele pra cá. A gente bota lá o lugar desse atacante. Cara, não é possível que não vai vir, gente. Não vai vir aqui um Sancho pra gente, alguma coisa do tipo. Prim Pong, Tots aparece direto. Então, eu vou deixar ele de fora. Vamos pegar a Morgan. Mano. Aí. Apareceu, meu Deus do céu. Campeonato alemão e o Camp, meu. Mano, o Camp, meu, ia me ajudar demais. Agora a gente vai ter que fazer um esquema. Essa mina, ela vai ter que ir pro jogo. Eu vou ter que fazer algum esquema aqui. Então, ela vai pro jogo, busca e sai por enquanto. Tá? Porque a gente consegue completar o desafio. A gente tem aí um Tots das cinco ligas aí, principais ligas. Campeonato espanhol, campeonato francês, alemão, italiano e Premier League. O que aparecer é bônus. Precisava de um atacante melhor. Embapê. É, eu vou garantir o Embapê. Tudo bem que eu tenho a Morgan, né? Eu tenho a Morgan, eu posso usar ela no ataque, no lugar do Moukoko ali. E aí, vai que me aparece o Embapê Tots. Então, deixa eu pegar o cross. Né? Tô sonhando alto, né? Tô sonhando alto demais. Nossa Senhora! Mais um campeonato espanhol. Izaga, que eu tô precisando. Sérgio Ramos, 95. O Walker vai perder... Eu vou perder entrosamento com o Walker? Então, deixa o Walker ali. Deixa o Walker ali por enquanto. Aí, reta final, gente. Ainda veio aqui um 85. Já pensou ver o Embapê Tots agora? Que eu não peguei ele normal ali, hein? Já pensou? Ah, não, mano. Última carta foi ruim. Droga, mas tá bom. Conseguimos desafio. Isso que importa. Depois aí de... Na terceira tentativa, né? Na terceira tentativa deu certo. E bom, agora eu me arrependi de não ter pego o Embapê, né? Mas tudo bem. A Morgan vai pra frente. Ó, essa treinadora nos deu um pontinho de entrosamento. Então, a gente vai com ela. Fechamos com ela. E temos o resumão do nosso draft. E, mano, o Rafaelão já queria testar, né? Então, assim, perfeito que ele apareceu, mano. Que coisa linda. O time dele também tá muito bom, hein? Bola na área. Pega aí, minha goleira. Ó, o Rafaelão. Esse aqui ele ganha fácil ali. Não, é a Frimpong também, né? A Frimpong é bravo. Olha isso. Vocês viram... Mano, o UFC tá maluco. Eu quebrado, velho. Ó, o Palmer. Boa bola. Olha a batida do Nkunku. Quase, mano. Chegou bem. Lá no meio, ó. É o Rivaldo. É o Rivaldo na hora do chute, mano. Rafaelão. Tem o Nkunku. Ó, o Rafaelão. Ai, que defesa estranha, velho. Ô, bola. Vai, Rivaldo. Ô, bola. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Na hora, velho. E agora, hein? Sérgio Ramos é brabo, hein, mano? Que cartinha brabo. Vai lá na frente, Palmer. Boa bola. Morgan. Nossa. Alisson tá fechando tudo, mano. Sérgio Ramos é brabo na cabeça, mano. Pra fora. Foi jogada. Vai, Palmer. Calma. Calma, ali no meio. Boa bola. Tá impedido. Tá impedido. Rafaelão. Pegou o Alisson. Ai, ninguém lá. Boa bola. Ah, mano. Eu tô perdendo muita chance. É muita chance. E agora, ó. Boa progressão do ataque. E agora? Saiu com bola e tudo. Boa jogada do Rafael Leão. Aí, Rafael Leão. Escapou bem. Morgan com a bola. Rivaldo. Finalmente. Finalmente. Rafael Leão. Morgan e Rivaldo. Caixa. Demorou, mas saiu o primeiro gol, cara. O Rafael Leão tá afim de jogo, hein. Aí, Rafael Leão. Escapou fácil. Tentou cruzamento. Escapou. Ah. Finalização precipitada, vilane. Você já falou... Cara, o Rafael Leão é muito bravo. Mas muito. Era muito pequena. Olha ele de novo aí. Desce pro ataque. Ganha campo. Escapou. Vamos bater. Nossa. Mano. O que o Alisson pegou no primeiro tempo, ele entregou agora. O Rafael Leão botou o Alisson pra dentro, cara. Inacreditável. Uma bomba. Jogado. Ó o Palmer. Ah, salvou. Boa jogada de novo no time. Ó o Morgan. Caixa. Três. Agora já é. Agora já é. É questão de tempo pra ele desistir. É questão de tempo pra ele desistir. Boa jogada de novo. Ó. Uh. Quatro. 4x0 e contando golaço. Boa jogada. Ó o Leão. Mano, o Alisson ficou perdido. Coitado. Até pena. Deu até pena. 5x0, cara. O Leão é muito monstro. O Rafael Leão é muito monstro. Morgan. Boca agora pro Rivaldo. Boa jogada. Rafa Leão. Goal. Goal. Que isso. Que amasso. Que amasso. 6x0. Terceiro do homem. Botou a bola embaixo de braço. Acabou com o jogo. O que o Sérgio Ramos fez, cara? O que o Sérgio Ramos fez, cara? Ai, ai, ai. Tomamos. Tomamos. Não queria sujar o placar. Queria ficar ali zeradinho pra ele, cara. Mas o Sérgio Ramos deu uma travada ali que eu não entendi. Final de jogo. Que carta absurda é Rafael Leão. Mano, sensacional. Monstro. Uma das melhores cartas aí que eu joguei no UFC. Muito boa. E olhando o desempenho aqui, ó. Ele teve nota 10, né? Head trick. Jogou muita bola pelo lado esquerdo. Encheu muito de saco o adversário. E o nosso desafio a gente conseguiu concluir 100%, né? É isso. Tamo junto. E até mais.